ECO MARUS Escolha a opção desejada Escolha a opção desejada Escolha a opção desejada Verifique se a caneta e o ponteiro estão corretos e pressione o botão da caneta ENTER para continuar Por favor, use óculos de segurança Pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação Iniciando a aplicação ECO MARUS ECO MARUS ECO MARUS ECO MARUS ECO MARUS ECO MARUS